Um mundo lindo que Deus criou Cheio de cores, cheio de amor Vamos aprender e descobrir As maravilhas que Ele nos deu aqui No céu azul, o sol a brilhar As estrelas à noite a dançar A lua cheia a nos guiar Nesse mundo que Ele veio nos dar Nas águas claras o peixe a nadar As aves livres a voar pelo ar As flores belas a desabrochar Tudo isso Deus fez pra nos encantar Com amor Ele nos ensina a cuidar Da natureza que Ele fez brotar A plantar, a regar e a preservar Para sempre a beleza a desfrutar Um mundo lindo que Deus criou Cheio de cores, cheio de amor Vamos aprender e descobrir As maravilhas que Ele nos deu aqui E junto a tudo isso Ele nos deu A famílias, amigos no meio do breu Com carinho, com carinho e união vamos viver Agradecendo a Deus por tudo que Ele quer nos oferecer Um mundo lindo que Deus criou O mundo lindo que Deus criou Cheio de cores, cheio de amor Vamos aprender e descobrir As maravilhas que ele nos deu aqui E junto a tudo isso ele nos deu A família, os amigos no meio do breu Com carinho e união vamos viver Agradecendo a Deus por tudo que ele quer nos oferecer